E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Del Vivo, eu sou o cara que fala em frente a Câmara Para você que não sabe, eu levo um ofício para a Câmara, e eu falava lá dentro, no TV Câmara, tiraram, mas a lei continua Para não perder esse trabalho, eu faço o que? Eu levo o encaminhamento lá para todos os vereadores, protocolo, e vou lá fora E solto o velho maluco, e eu falo para todo mundo, e eu falo para todo mundo O que tem de ser dito, fato, retrato, registro, tudo o que eu faço, todo vídeo que eu faço, é registrado E aí